E aí tropinha, tomou café hoje, mano? Zoeira. Vídeo ensinando como dar uns capas de deserto. Pra quem viu meu vídeo passado, né? Então fica de olho aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Pra você não perder nenhum vídeo. Aí, ó. Pra vocês viram, do jeito que eu puxei. Subiu em cima deles. Você se movimenta, porque às vezes eu tive uma passagem da cabeça. Que nem aconteceu ali. Mano, eu sou uma dita da capa aqui no... Modo treinamento. Então, se eu tiver morrendo fácil... Como é que eu não sei o meu capa? Desculpa, mas vamos aqui, ó. Mega me playset. Então, ó, é isso, ó. Vocês já estão ligados aí. Deixa eu ver. Vamos matar uma aqui, ó. Toma. Pelo menos um capa teve na gameplay. E, mano... Lembrando a tropa... Eu vou tentar lhe dar um capa. Eita, buguei. Eu tô jogando na posição muito desconfortável, velho. Desconfortável, velho. Então, ele é? É. Vai morrer de tal jeito. Vamos ver se eu sou um capa lá, filha. Pai, mano. Eu sou a segunda capa de treinamento. Por quê? Primeiro, a mulher fica passando a cabeça. Agora saiu? Agora saiu? Você vira, né, mano? Outra dica. Muito valiosa. Espere seu inimigo atirar. No x1 control, se meu primo tá lá cima. Tem que ficar atradinho. Toma. Não, inha. Eu, inha. Toma. Não, inha. Outra novidade, direito atorado. Não, não. E, mano, dava isso, tá ligado? Só que não sei por que no x1 eu puxava a arma mais forte. Não sei o que aconteceu. Eu puxava a arma mais forte. E, mano, é isso. Primeira dica. Procure o jeito de puxar com a sua sensibilidade. Segunda dica, mano, é você se movimentar. E a terceira dica é você sempre deixar a mina meio que no peito pro inimigo. Sempre posicionando a mina. Na hora que ele bombear, ele parar, toma. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.